e isso aqui eu já é um rebroto do mamão que fez a poda tá muito alto para colher os frutos tá aqui a gente acabou saindo umas galho aí do que acabou quebrando quando foi roçar mas tá aqui a gente fez uma vez nessa entrelinha aqui para aqui e ela aqui abrisse uma luminosidade aqui peça zamora olha aqui a moda foi plantado em estaquinha de 25 cm poder o margaridão tá no solo para ver uma luminosidade aqui para aquela linha e para aquela linha tem um abacate ali vou fazer umas por aqui as folhas ali e é que essa mora agora desenvolva né só batir o extrato dela é boa de poda e olha aqui ó amor aqui é um eucalipto ali e ela já aceitou uma pôr escada aí e fazer o destop dele a gente vê aqui no sábado aí esqueceu ferramenta para trás e ainda bem que eu vim hoje hoje e agora vamos e vamos aqui e fazer isso aqui ó 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 ok que ele suba né para que ele não fique encruado aqui aqui é isso porque ele não fica encruado aqui baixinho para que ele procura o extrato dele é que ela em cima é isso algumas coisas só desenvolveu depois que o sistema avançou é isso aqui ó vou tirar aqui não deu nem para ver como é que ficou direito já tava bem cansado né acho que ele mais a faca tem 25 centímetros uma mão tá quase 30 e aqui e olha aqui será rosto eu sou aqui tudo uma roçada uma baixada e olha aqui abriu e hoje nada de água né nada de água e agora vem e provavelmente nem vai vindo aqui né do que feriado né eu vim aqui achando que ia pô fez uma roçada de leve aqui aí as mangas ficou no lugar delas ó tá aparecendo ainda não moldou elas não tem irrigação aqui né a poda é como uma irrigação não é o dia que estudados algumas coisas vão agradecer eu tinha dado abrir aqui poderias outra vez aí tá no solo como roçou que eu tô pra ver se não pegou a a palma que tava aqui e que ela tava começando a a brotar e eu não consegui ver ela mais onde é que o lugar que ela tava se nessa região chovesse um pouco mais teria muita fartura mas aqui a chuva é bem escassa pouca na mesma época só tem uma janelinha aí de dois meses pouco e ultimamente tem sido menos mas o sistema já ficou bem aberto ó ó e aí ali cachorriu já definiu e e aí e aí e aí o rumo olha que lindo que pra mim é uma vitória ó eu já fiz aqui para mim uma vitória demais aqui foi plantar de semente a primeira a vitória sem sem preço aqui aqui tem que vir com um facão para cortar o coração ali olha, aqui eu pudei metade desse margaridão para abrir para a cárcia e ela já agradeceu aí roçou aqui tudo que eu não conseguia fazer com a outra eu espero que o capim rebrote porque já tem marcas de que ele rebrotou rebrote provavelmente foi a última poda e roçada no sistema eu pudei esse margaridão bem radical aqui ele agora para que o meu abacateiro sai isso só que ele não está morto não só que força demais ele tem que forçar demais para rebotar e aqui dá para ter tirado muda tem que deixar só duas o ideal é essa aquela e essa uma dessas três aí deixa essa que está mais afastada deixava aquela que está mais dentro da linha da hora de tirar aquelas duas muda ali para replantar para levar para lá vamos aqui nas próximas chuvas que não dá para confiar na irrigação abre aí essa aqui consegui propagar semento aqui agora é deixar subir aí ver como o sistema vai resistir na seca e superar as dificuldades né aí aqui prova o caquinho está levemente já rebrotando olha como é que está aí o sistema já abriu bastante estava bem fechado né fez a poda aqui destopou os eucaliptos a faixa aí destopou os eucaliptos os que não destopou porque ainda não está em condição de destopar estopou ele na faixa de quatro metros e meio por aí e a massa dele a gente já foi colocando na linha colocando do lado aí abriu para essa casa acredito que esse sistema vai dar um salto desse ano né ele deve resistir bem a seca aí ele deve resistir bem a seca já resistiu quando era mais frágil né sistema radicular mais fraco deve resistir a seca aí a laranja ali está rebrotando a de baixo talvez não talvez eu tenha que repor outras mudas aqui ali e aqui ficou e como ele o emerson que fez eu não vou fazer nada não levar ela para o lugar dela isso aqui tudo é da de sopa do eucalipto você vê o eucalipto nem tem tamanho ainda já começou a gerar de massa esse eucalipto é o citrodora e aí e aí e aí e aqui ó essa é a segunda alta geração da dessas bananas aqui a primeira gente já a primeira a gente já veio com a minha caixa pequena um pouco só peça a ferrola o ideal é que essa ferrocínio tivesse ficado na linha como ela não ficou a próxima vez podar ela e traz ela por meio puxar ela aí ó eucalipto estopado esse eucalipto já conectou uma escada com o danilo e para fazer outro top bom demais e aí tem que rodar isso aqui e aí que a outra e já tem um filho já ó e aí e aqui foi muito sofrido alacate a aloeira na linha pena que eu abri ali o registro para ver se tem uma alinha aqui voltar para o caminho para pegar a a caça que ela vai começar a pober massa no chão ó e aí e ao tanto agora imagina um pé outro homem da folha agora eu vou pegar ali a ferramenta que ficou para trás beleza até mais, tchau, obrigado